Olá, aqui é o Marcos Kim, hoje é dia 1º de agosto de 2022, uma segunda-feira, hora do almoço, já é meio-dia. E ontem eu postei um vídeo fazendo um prato com essa panela, essa forma de colocar na boca do fogão. E nos comentários foi dito que a mãe dele fazia uma berinjela, uma pizza de berinjela nessa forma que eu achei que é uma boa essa de fazer pizza de berinjela. Eu não sei como faz, mas a vontade foi tão grande que hoje cedo eu passei no supermercado e comprei duas berinjelas, tomate, cebola e nós vamos tentar fazer uma pizza aqui. Vamos ver se vai dar certo, se não der, depois a gente, talvez nos comentários alguém passe uma receita mais interessante, ok? Vamos lá então, bom, para adiantar eu já cortei a berinjela, fatias finas, e essa aqui eu coloquei na água com um pouco de sal, porque ela oxida muito rápido, ela fica escura, tá? E depois, agora eu estou drenando aqui, ó, aqui tem dois tomates, que eu tirei também a pele e cortei em fatias finas, tá? Vou colocar uma cebola picada, ó, e aqui, ó, eu vou fazer uma mistura aqui, na verdade o pessoal, às vezes, coloca um molho de tomate, mas eu não tenho molho de tomate, eu vou fazer um tomate aqui temperado, tá? Aqui, isso aqui, eu conheço como alfavaca, mas o pessoal, alguns chamam de manjericão, tá? Eu cortei um pouquinho ali no pé, vou colocar aqui, que dá um gosto bacana. Então eu vou temperar esse tomate aqui, com isso aqui. Acho que vou colocar um pouquinho de alho também. Olha, alho picado sem tempero nenhum, tá? Só tá com óleo aqui. Vou colocar aqui um pouco de sal. Vou quebrar um pouco aqui, com um pouco de açúcar, tá? Colocar um pouco de azeite aqui. E orégano, que pizza pede orégano, né? Tá? Bom, aqui nós vamos, ó, dar uma mexidinha aqui. Com isso aqui nós vamos misturar, na berinjela, tá? A berinjela eu vou só, ó, só colocar sal e um pouquinho, talvez, de orégano, tá? E o azeite, né? Deixa eu ver como é que ficou. Ficou bom, ó. Esse aqui vai ser o nosso molhinho. Então vamos montar. Ó, essa forma, eu vou colocar um pouco de azeite aqui, tá? Agora nós vamos forrar isso aqui com as berinjelas, tá? Aqui deve ter dado aqui duas berinjelas médias, esse tamanho aqui, ó. Deve ter dado aí umas 400 gramas, tá? Acho que é bom colocar um pouquinho de sal já, né? Se eu não coloquei sal aqui, né? Olha aí. Aqui nós vamos colocar o nosso tomatinho. E vamos jogar a cebola aqui, ó. Deixa eu jogar um pouquinho de sal aqui. Mais um pouquinho de orégano. Aqui de azeite, né? Aqui eu vou pegar ali, vou colocar presunto, tá? Aqui eu não sabia quanto vale, eu comprei aqui, ó. 200 gramas de presunto. Deu certinho, 200 gramas. E aqui tem 150 gramas de mussarela, tá? Deu certinho, hein? Bom, aqui... Dá uma regadinha de azeite. E... Orégano. Vamos fechar. Vamos fechar. Aí, agora é só tacar no fogo e ver o que vai dar, tá bom? Eu vou deixar um pouco alto, daqui a pouco vou baixar o fogo, tá? Agora tá dando meio-dia e 10. E... Vamos ver se daqui uns 30 minutos Deve tá pronto, ok? Aí, nós voltamos. Bom, tá dando 30 minutos, eu vou desligar o fogo. Porque... Acho que já tá bom. Olha. Olha aí. Deixa eu pegar uma faquinha e um prato pra gente experimentar. Deixa eu ver aqui se tá... É, a beijingela tá bem... Tá bem... Bem cozido. Pelo menos o formato de pizza a gente vai cortar, tá? Não sei se... Se é uma pizza, tá? Deixa eu pegar um pratinho aqui. Eu vou dar uma cortadinha pra gente experimentar, tá? Olha aí. É bom, né? É bom, né? É bom, gente. Rápido, né? É bom, né? De berinjela... De berinjela... Eu adoro. Olha. Uma delícia. Eu descobri o nome do internauta, é o Hiro, lá de São Paulo. Hiro, sugestão fantástica. Eu não sei se... Era dessa maneira que sua mãe fazia, mas... Esse aqui tá maravilhoso, viu? Mas então é isso, gente. Até uma próxima. Eu vou granja para o inferno... Para o inferno... Aveeno Som São Paulo e galera... Eu vou fazer... Tá bom. Tudo bem. Eu vou fazer... E não sei se... Para fazer o inferno da tchau... É bom, né? É... Deixa eu descansar aqui. É bemency... Éwow Meu Aham. Éockizado...